Lise, Baila, Luiz Bouto Baby, lá no fundo eu sei que não é real tu e eu Mas eu vou continuar a sonhar alto Até onde não poder mais Mas tu, nos meus sonhos, tu és demais, mamá, ué Não sei explicar o porquê Mas tu, nos meus sonhos, tu és demais, mamá, ué Não sei explicar o porquê Prefiro acreditar que não me vais trocar Nos sonhos, nos sonhos Prefiro acreditar que não me vais deixar Nos sonhos, nos sonhos Porque tu és minha dona, eu sou teu, teu dono Nos sonhos, nos sonhos Tu és minha dona, eu sou teu, teu dono Nos sonhos, nos sonhos Baby, lá no fundo eu sei que não é real tu e eu Mas eu vou continuar a sonhar alto Até onde não poder mais Mas tu, nos meus sonhos, tu és demais, mamá, ué Não sei explicar o porquê Mas tu, nos meus sonhos, tu és demais, mamá, ué Não sei explicar o porquê Prefiro acreditar que não me vais trocar Nos sonhos, nos sonhos Prefiro acreditar que não me vais deixar Nos sonhos, nos sonhos Tu és minha dona, eu sou teu, teu dono Nos sonhos, nos sonhos Tu és minha dona, eu sou teu, teu dono Nos sonhos, nos sonhos Nos sonhos Nos sonhos Nos sonhos, nos sonhos Tu és minha dona, eu sou teu, teu dono Nos sonhos, nos sonhos E eu sou teu, teu dono Obrigado.